O gol está pro Flamengo, olha o Mengão aí gente, em pleno Maracanã, levando o gol de Hélio do Vitória, aos 35 do segundo tempo, acompanhe! E o que é pior, hein? Com a derrota, o Flamengo de Tele Santana é o último colocado do grupo A. A galera do rubro negro, o carioca não gostou nada, nada, e no final gritou, fora a Tele! Também, o último é duro de aceitar, não é mesmo? Vitória 1, Flamengo 0!